Música 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 Vamos lá Cris Vamos Pode ir? Vai lá Música Damir Oi Ou Música P cultivated Música Oi! Beleza aqui! Oi! Prova! Vamos lá! Seleção do lado! Alfa! Alfa! Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar uma camada lá! Ela solta uma fumaça! Pode ir? Pode ir? Vai! Tio? Mais um só. Já tem, né? Já tem. Dá mais um, pode ser? Tem um pouco do adecimento aí, só pra gente ver o que tá pra fazer. Só pra fumar, jurar! Vai! Pode! Cris! Foi quase. Foi quase. O Cris quer que tire esses fios daí? Solta um pouco de fumaça, um tifo! Só pra atrapalhar vocês que eu perguntei. É! Tio, ligamos os fios lá pra cima. Deixa aí, deixa aí. Ele já jogou. Aê! Ele tá aparecendo. Quarto, hein? Tá vivo? Tio! 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 Tio!